Cara, que bizarro. O Pedro tá mesmo com a gordinha. Isso não pode ficar assim. O Pedro não vai ficar com essa garota, ele não pode ficar com essa garota, entendeu? Eu não vou deixar. Para com isso, Igor. Eu não vou deixar ele ficar com essa garota, entendeu? Eu tô com isso, cara.